Olá meus alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Nesse quadro eu vou trazer sempre curiosidades do mundo bizarro. E o que eu vou trazer hoje para vocês é o seguinte. Restauradores descobrem algo muito bizarro e estranho em estátua de 300 anos de Jesus Cristo. É o que você vai ver agora. Dentro do ser humano há muito poder escondido. Basta você saber administrá-lo. E escolher o que quer seguir, o bem ou o mal. Eu sou o professor medo. Bem-vindo à minha escola. Bem-vindo ao colégio interno do medo. O que você vai ver hoje é algo bastante bizarro e extremamente real. A estátua do Senor de la Paciencia, localizada na igreja de São Bartolo, no México. A estátua do século XVIII possui mais de um metro de altura. E recentemente passou por um processo de restauração. Liderado por vários especialistas do Instituto Nacional Antropologia e História do México. O que eles encontraram nessa réplica de Jesus Cristo, de chocante. O segredo bizarro dessa escultura de Jesus Cristo é que ela possui dentes humanos, verdadeiros, colocados dentro da boca. Aqui, nessa imagem em Raul X, podemos ver os dentes colocados em sua boca. Ninguém sabe quem colocou os dentes dentro da boca da estátua. Não existem registros históricos que mencionem esse fato. Porém, é muito provável que eles foram algum tipo de doação de algum fiel. Relativamente comum que nos paroquianos doem roupas, cabelos e perucas para que sejam colocadas em esculturas religiosas. Principalmente no México. A estátua do Senhor de la Paciência deve ter passado por algum caso parecido. Algum fiel deve ter doado os dentes como o último esforço para aproximar-se de Deus. Pelo menos, essa é a hipótese. O curioso é que os dentes podem ser vistos por todos que se aproximam do Senhor de la Paciência. Já que a boca está praticamente aberta. É isso aí, meus alunos. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha e eu vou trazer sempre assim curiosidades do mundo do terror. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.